Como é que é malta do aço? Vamos já para o último vídeo com o Saks Cup, pelo menos comigo e em minha posse. Já não sendo eu o dono, mas ele ainda está em minha posse. O carro já está pago, o carro já está em nome do novo dono. Mas o rapaz, como eu tinha a anunciar, pediu-me para eu guardar o carro mais uns dias porque ele está no estrangeiro e devido ao Covid, devido a estas pandemias, ele não consegue vir buscar o carro, então pediu-me para guardar o carro. Mas hoje é o dia que ele vai bazar daqui. É o último dia que ele vai estar aqui nas minhas instalações, no meu bunker e vai arrancar. Ele tem estado aqui guardadinho, não saiu daqui para lado nenhum. Tem estado aqui onde ele está habituado, guardadinho, aqui à maneira. Eu já montei, como havia anunciado também, já montei aqui a pá. Ok? O carro seguia com a pá. Eu tinha dito que aquele filtro era provisório. Deixem-me só prender aqui. Eu tinha dito que o filtro original era provisório. Aliás, é meu, é minha caixinha de origem para quando faz falta. Ele andava assim só para o dia a dia, mas o combinado foi com a pá e o carro, logicamente, tem que ir com a pá. Agora o que é que vamos fazer? Vou aqui tirar a capinha, porque a capinha não vai, isto vai ficar para recordação, ok? Que aí não se sabe, não se sabe se é um dia mais tarde, com a quantidade de carros que eu compro e depois aparecem e depois saem e depois entram, não se sabe um dia mais tarde se eu vou adquirir outro capo. E se adquirir outro capo, já tenho aqui uma capinha à maneira para colocar, não é? Bem, lá vamos fazer o quê? Vamos pôr o carro na rua, subir aqui a portaria e vocês vão ouvir o cold start. Vamos lá? Vamos lá? Como vem? O trabalhar com pá é logo outro, Walter. O trabalhar com pá é logo outro. Empecável, Marfres, empecável. Bem, vou desligar para a gente conseguir conversar. Como vem, os quilómetros ainda são os mesmos, eu não andei. E aqui para ficar registrado o que é que vai com o carro. Para já, olha, vai aqui o alhozinho que eu mandei. Tem, sensivelmente, 2 litritos para se o homem precisar de atestos. Vai também aqui o segundo comando da panela Varex. Está aqui o segundo comando. O primeiro está ali. É só abrir e fechar. O segundo vai aqui para se o homem quiser abrir e fechar fora do carro. E vai uma coisa curiosa. Vai aqui o security code original do carro. Ainda por raspar aqui novinho, novinho, novinho. Vai o quê? Vai o comando do rádio. Vai a segunda chave. O segundo alarme. Aqui uma chave, outro alarme. Vai os respectivos documentos, inspeção. E a porca de security. Depois, o que é que faltou aqui dentro? Faltou e eu já fiz. Eu ontem já tive aqui um bocadinho e hoje também. Aqui só eu e o meu cup. E já lhe fiz o devido agradecimento. Sim, porque este carro nunca me mandou contra a parede. Nunca batemos. Nunca tivemos um azar. Nunca me deixou mal. Nunca avariou. Nunca andou de reboque. Só tenho de agradecer este carro. Este carro foi impecável. Dos melhores carros que eu já tive. Das melhores mecânicas que a gente pode ter. Isto é uma máquina de guerra. Obrigado aqui ao meu cup. Muitas algarias me deu. Muitos vídeos me deu. Muito sucesso ao meu canal de eu. E eu só tenho de agradecer aqui a este guerreiro. Foi incrível. Incrível. Todas as pessoas que tiveram... Eu diria a sorte. A sorte de andar neste cup. Confirmaram que o carro estava muito bom. Muito equilibrado. Muito eficiente. E com um divertimento garantido. Bem, agora vamos fazer o quê? Vamos parar pelo Mika. O Mika foi a pessoa contratada para levar o cup. Assim que ele chegar, a gente carrega-o e fazemos as despedidas finais. Mas agora, malta, agora que está a bater. Agora, agora que está a bater. Agora que está a bater. O que está a bater. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, já chegou ali o homem, mas o caminhão não cabe aqui na rua, então o homem está ali em cima e vamos levar o carro até lá acima. Até calha bem, que assim ouvimos-o a trabalhar mais uma vez, vamos lá, está ali Micael Cardoso, Mica Transportes, camurazinha de baixo atrás e bora lá para a frente. Micael Cardoso, Micael Cardoso, Micael Cardoso. E pronto, já está aqui prontinho. Já está aqui prontinho a ser carregado, os homens estão a preparar ali o espaço e vamos carregar o menino. Já vai embora, que é dessa. Vou ouvir o último trabalhado de gums. Tão bom, tão bom. Carrega o Mica, carrega. Chega ao banco atrás, tu és grande, tu és grande. Vamos embora. Funciona tudo, podes abrir o vídeo. Vamos embora. Valeu. Se inscreva no canal. Olha lá dentro estão os documentos, os chaves, se mandarem parar podes mostrar que não é roubado. É melhor que não mandem parar. Mesmo que mandem não há problema nenhum. Olha, tu carregas muitos carros de malta? Toda semana. Então olha, onde é que os homens te podem encontrar? Fazemos já aqui uma publicidadezinha. No Facebook, no Google... Mica Rebocos? Não, Mica Cardoso. Mica Cardoso? E eu pensava que era Mica Rebocos. Transporte Miguel Cardoso. Ok. Então malta, olha, se quiserem, é o meu preço no mercado. A praça do Luxemburgo... Ah, também fazes para fora? É, praça é. Eu faço um forte lá fora. Ah, ok. Não sabia. Fazes aqui no Nacional. Quando aproveitamos com o navio ao algarve, carregámos uma mudança, carregámos esse carro, a gente aproveita a fazer alguns e algarve. Ok, ah, ah, boa ideia. Trouxe todos, um para Lisboa e outro para o algarve e agora levamos este troço por lá. Pá, se amarrarmos assim os cavalos dessa forma, o gajo não anda. Tem que se amarrar bem para os cavalos vão fugir. Pois. Tem que chegar lá. O homem pagou os todos, tem que chegar lá todos. Não, ele pagou tudo, tem que ir a chegar tudo. Não vale pagar 170 e chegar em 100. Bem, está carregadinho, prontinho para ir a caminho do Norte. Micael Cardoso. E eu a dizer no vídeo que era Mica Transportes, também não acerto uma. Mas pronto, assim a malta sabe. Está a ver, eu vou deixar o teu link na descrição. Estás a ver? Depois não me deixes ficar mal. Não, basta procurar a Lica Cardoso ou a Maracitosa. E já lá vai. Bem. E já lá vai. Bem, esta é aquela parte que um gajo tem a plena consciência que já não há nada a fazer. Agora já está. Agora já está. Espero que o novo dono tenha tantas alegrias como eu tive. De facto foi um carro extraordinário, um carro espetacular. está feito. Termina assim o capítulo do SACSUCUP Cup. Gostava de poder dar um gajo, mas agora é a vez do novo dono dar. Malta, fiquem bem. Obrigado por acompanharem este projeto. Bem bem. Esta é aquela parte que a gente se apercebe que o que sobrou, só o que sobrou foi a capa. O gajo nunca, pá, pensa em vender mas depois quando as coisas vão embora a gente olha ali a única coisa que está é uma capa e o espaço vazio. Ai, pá, que gandazia pessoal, que gandazia, mas tem que ser, tem que ser, não consigo ter, não consigo só comprar, não consigo só comprar. Infelizmente, sou youtuber em Portugal, desce mais guito, dava para a gente comprar, comprar, comprar e ia gordando, gordando e pronto, ia ficando com eles mas não, pá, para entrar um tem que ser outro, para entrar outro tem que ser outro, é uma merda, é uma merda. Estou todo ruído de ter mandado o SACSUCUP, todo ruído, todo ruído, mas tem que ser, eu tenho que ser, tem muita força. Obrigado! É uma grande experiência Yuri, obrigado, vou vir para aqui às 7 da manhã para ver se o gancho tem oportunidade. Fogo, estou muito acontento. Este é uma velada. Estou muito bem, gente. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!